Já ficou feio? Já está topado ainda, então. Valeu. Contém, senhor, incrível. É sim. É sim, seguro, inicia, mensagem. Olá, senhora incrível. Sim, sabemos quem é. Sabe que seu segredo está a salvo quando me escuta. Meu nome é Mirage. Temos a unicônia. De acordo com o governo, o nome de nós não se existe. Por favor, preste atenção, pois esta mensagem é secreta e não será feita. Eu represento a divisão de transsecretas do governo, desenvolvendo o destaque da tecnologia espiritual, e precisamos de suas habilidades simpulares. Ao acontecer no nosso local de testes... Ah, o quê? Já vai para todos. Está bem, está bem. Embora esteja confinado em uma área isolada, ele ameaça a causar dano incalculável a si mesmo e ao nosso local. Quando ele escondia um milagre de dólares em equipamento... Tem alguém aí? É a TV, deixa eu assistir. Devido a sua complexidade, esta visão não é difícil de ir jantar. Só faz um instante, tá? Se aceitar, receberá o tríplico do seu presente de pagamento. É o meu cartão e notificação de voz será usada para garantir a segurança. Os super-heróis não morreram, senhor incrível. O senhor traz destaque ainda pode fazer coisas grandiosas. Ou ficar escutando a frequência da polícia. Escolha. Tem 24 horas para responder. É só pensar. É para fora, senhor. Está retirando. Essa mensagem tira alto, desde o início. Essa não. Desculpa! Desculpa!